É importante prestar atenção nos horários do comércio para não ficar na mão nestes dias especiais. No dia 24, as lojas do centro ficam abertas das 9 da manhã até as 6 da tarde, fechando no dia 25 e reabrindo no dia 26 de dezembro a partir do meio-dia. No dia 31 de dezembro, o horário do comércio é facultativo das 9 da manhã até as 3 da tarde, permanecendo fechado no dia 1 de janeiro e reabrindo no dia 2 também a partir do meio-dia. No shopping, as lojas funcionam em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro. Elas ficam abertas das 10 da manhã até as 6 da tarde, permanecendo fechadas no dia 25 de dezembro e 1 de janeiro e reabrindo nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro a partir do meio-dia. Para quem ainda não terminou de providenciar as ceias, os supermercados ficam abertos no dia 24 e 31 de dezembro, das 7 da manhã até as 8 da noite e permanecem fechados nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. No caso dos supermercados, é importante não deixar para a última hora para evitar grandes filas. Fazer uma listinha também pode tornar as compras mais rápidas. Paula Reis para o Rio Claro Notícias.